Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel Guedelha, faço parte do projeto Estudar Pode Ser Leve e estou aqui mais uma vez no dia de papiar, tendo a honra de apresentar esse quadro e hoje nós temos um tema muito importante para conversar com vocês. Como vocês sabem, está chegando aí o dia do estudante, dia 11 de agosto, é o dia do estudante e a gente não poderia deixar de trabalhar um tema especial para vocês e hoje nós vamos falar sobre estudantes, atores na mudança no espaço escolar. Vocês aí que estão nos assistindo, vocês são esses atores que buscam essa mudança no espaço de vocês? Comentem aí no chat do canal o que vocês têm de projeto, o que vocês fazem para que possa acontecer essa mudança na escola. A gente tem uma equipe que está aí no chat que vai poder passar para mim essas informações e a gente vai ler aqui no ao vivo os comentários de vocês. Então sintam-se à vontade, esse programa é feito para vocês. E vamos começar a falar também sobre protagonismo juvenil, algo bem comum, a gente sabe que o protagonismo juvenil faz parte da base da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse protagonismo juvenil. E o que é esse protagonismo juvenil? Quando falamos de protagonismo, nos referimos ao jovem como personagem central da sua vida. Não é sobre ter uma posição de destaque ou se sobressair aos demais, mas se enxergar como o ator principal na construção do seu projeto de vida. Quem aí tem essa disciplina projeto de vida? Buscando um papel ativo e colo laborativo na família, na escola e na comunidade. Algo que eu particularmente verifico nessa geração que está vindo aí, né, nessa geração de vocês, é esse protagonismo, né? Então a gente vê cada vez mais os jovens como conscientes dos seus direitos, né? Importante também a gente ser consciente dos nossos deveres. Vejo também esses jovens que estão cada vez mais atuantes, engajados em causas sociais, por que não em projetos sociais também? Então é importante a gente ter essa consciência, né? Do meu direito de ser, né? De ser, de existir na sociedade, de existir no meu espaço, na minha família. Então é muito importante quando a gente tem consciência dos nossos direitos, a gente também ter consciência dos nossos deveres. E o protagonismo juvenil, ele vem trabalhar essa questão do jovem estar, né, em sua plena atividade de forma ativa e consciente. E vamos falar mais sobre protagonismo juvenil. Por que incentivar o protagonismo juvenil? Por que é tão importante? Porque reforça o compromisso das escolas com a formação integral dos estudantes. Então a gente não quer mais só aquele estudante que é importante saber português, matemática, geografia, química, é super importante. Isso a gente vai levar para a vida toda. Mas é importante também a gente trabalhar o nosso papel na sociedade, né? A gente trabalhar a questão de valores morais, a gente saber sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, a gente ter a nossa consciência política. Enfim, não é só sobre a gente aprender essas disciplinas, né, didaticamente, mas também como existir nosso papel enquanto cidadão. E também, né, por que incentivar esse protagonismo? Ele promove o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica. Estão associados. Então se eu sou protagonista na minha escola, no meu espaço, consequentemente também as minhas práticas pedagógicas e os meus resultados, né, diante dessas práticas serão melhores, serão mais positivos. Desenvolve a autonomia, a capacidade de tomar decisões e a responsabilidade dos jovens alunos. Então é interessante também que aquele jovem tenha a capacidade de decidir sobre questões pertinentes à sua vida, né, decisões importantes, ter a responsabilidade também dessas decisões, dessa tomada de decisões. Então não é só a decisão que eu tomo, mas também a responsabilidade que essas decisões trazem para a minha vida. É a autonomia nesse sentido, tá? Contribui também para o desenho do projeto de vida e na preparação dos estudantes para o futuro. O projeto de vida, ele é muito pessoal, né, então o meu projeto de vida pode não ser o mesmo do meu colega. Então a gente tem que levar em consideração, em consideração quando a gente fala sobre projeto de vida, que é algo particular, né, de cada ser. Então o meu projeto de vida, ele pode estar relacionado a empreender, né, eu gostaria de empreender. Já o meu colega está relacionado, por exemplo, a cursar medicina, né, ter esse trabalho de trabalhar como médico, enfim, cada um vai ter o seu projeto de vida e vai atuar diante dele. Então é algo bem particular. E estimula a participação dos jovens na esfera política, social, econômica e cultural. Olha só, quanto é importante a gente ter jovens engajados, porque entender de política não é só uma questão de ser do partido A, B ou C. Não. Entender política, isso está muito à frente da nossa existência mesmo. É importante a gente conhecer os nossos direitos, é importante a gente entender o que faz um deputado, o que faz um governador, onde entra o que é poder legislativo, poder executivo. Então é importante, tá, que a gente tenha consciência, que a gente, que nós sejamos pessoas politizadas, nesse sentido de entender como funciona a política e quais são os meus deveres, os meus direitos, isso é bem importante. E a gente também ter essa consciência social, consciência de classe, é muito importante também. Então, hoje em dia, como eu vejo, os jovens estão tão à frente das discussões, que às vezes eu me deparo conversando sobre consciência de classe com jovens de 15 anos, de 14 anos, que estão cada vez mais engajados e conscientes politicamente, socialmente e culturalmente. Cultura é essencial, como diz aquela música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Isso é importante também. Cultura. Então, vamos se engajar, vamos buscar conhecimento cultural, social e político também. E aí, exemplos de protagonismo juvenil na escola. Nós temos uma gestão democrática, por exemplo, que é uma gestão democrática psicóloga. Gestão democrática é quando o gestor, né, na figura do diretor, ele possui uma gestão democrática no sentido de ouvir os alunos. Então, esse gestor, ele não é aquele ser autoritário que só dá as ordens, ele escuta os alunos. Então, aquele gestor que está proibido o uso de boné. Mas por que está proibido o uso de boné? Vamos discutir isso com os alunos? Por que é proibido? Ah, eu sou a favor do uso de boné. Pois vamos escutar os alunos que são a favor do uso de boné antes de proibir. Isso é uma gestão democrática. Quando os alunos reclamam da merenda, você abafa as reclamações desses alunos ou você escuta o que eles têm a dizer? Gestão democrática é assim. É uma gestão participativa onde os alunos podem argumentar, dialogar e podem ser ouvidos nesse espaço escolar. Isso é uma gestão democrática e isso favorece o protagonismo juvenil que a gente está falando. Tá certo? E aí, criação de projetos. Quem de vocês, estudantes que estão nos assistindo, possuem projetos na escola? Então, é interessante se mobilizar. Eu gostaria de ter teatro na minha escola. Então, que tal você escrever um projeto falando da importância do teatro, que seria importante? Então, escreva esse projeto, junte-se com outros alunos. Eu gostaria de ter aulas de cinema. Se vai ser atendido, a gente não sabe, mas vamos partir para a ação. Vamos tentar modificar ali o nosso espaço escolar, porque o protagonismo juvenil fala disso. O nosso tema é esse. Estudantes enquanto atores na mudança do espaço escolar. Então, se você quer mudar, seja essa mudança. Comece. Eu acho que isso não está correto. Então, se engaje, procure forças com outros alunos para tentar mudar o seu espaço escolar. Escreva projetos do que você gostaria e entregue para o gestor. Vamos ver se ele vai acolher ou não esse projeto, mas pelo menos a gente já está ali implementando a nossa tentativa de mudança. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que está tudo bem. E a criação de grêmios estudantil. Então, muitas escolas têm seus representantes de classe. E por que não torná-los esses representantes enquanto a gente criar grêmios estudantil? Os grêmios foram muito importantes na década de 70, de 80. E a gente vê hoje que há um certo apagamento nesses grêmios na escola. Então, é tão importante. Inclusive, existe a lei 7.398, que é do ano de 1985. Muitos de vocês nem eram nascidos. E a lei do Grêmio Livre. Então, é lei. Então, se os alunos de forma espontânea se engajam para criar um grêmio estudantil, eles não podem ser proibidos dessa criação do grêmio. E ninguém também pode intervir nessas eleições do grêmio. Então, vocês podem se mobilizar e dizer, quero um grêmio na escola. Então, juntem-se. Existe no site da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes. Lá no site da UBS, tem explicando passo a passo como montar um grêmio. Como montar uma chapa. Então, tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o tesoureiro. Então, é bem para a gente iniciar na política. Eu acho que é uma boa forma. Quando eu digo na política, não é ser político, não. É entender sobre leis. É entender sobre o papel da política na nossa vida. Na nossa vida cotidiana. Então, o grêmio, ele é excelente para essa mobilização. Para essa mudança que a gente espera que aconteça. Tá certo? Era isso que eu queria explicar para vocês sobre protagonismo juvenil. Sobre esses estudantes que são atores na mudança. Mas não terminou o nosso programa. Então, se a gente está falando de dia do estudante, que vai ser agora dia 11 de agosto. Se a gente está falando sobre protagonismo juvenil, né? Sobre o protagonismo desse estudante dentro da escola. Nada mais justo do que a gente ter aqui a representatividade de vocês, dos estudantes. Então, é por isso que eu gostaria de convidar para apresentar as próximas atrações. Eu gostaria de convidar o aluno Jaciel, que ele estuda no Sete Joca Vieira. É aluno do terceiro ano, né, Jaciel? Pode entrar. Bom dia, Jaciel. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Pode vir para cá. E aí, Jaciel, você estuda em qual ano? Bom dia a todos. Eu sou... Me chamo Jaciel. Eu sou aluno do terceiro ano e estudo no Sete, professor Joca Vieira. E... É... É isso. É isso. E, Jaciel, você... Como é que você se vê no seu espaço escolar? Você se considera um aluno protagonista? Sim, me considero aluno protagonista porque o protagonismo tem que vir de mim mesmo. Se não vem de tal pessoa, se não vem do professor, se não vem de uma coordenação, de uma direção da escola, esse protagonismo tem de vir de mim e também do próximo. Mas, se não vem do próximo, pode vir de mim. Excelente. Você... O que você faz, assim, para ser... O nosso tema é esse. Estudantes, atores da mudança no espaço escolar. Em algum momento, você já se viu enquanto o agente daquela mudança? Algo que você queria que mudasse na escola e você teve que, de alguma forma, se mobilizar? Sim. Em questão, sim. Muitos dizem que o futuro do Brasil são os estudantes. Mas, muitas das vezes, esse estudante acaba não tendo a opinião dele ouvida. Então, a opinião, ela é uma ferramenta que pode mudar uma situação. Às vezes, a gente não tem uma opinião ouvida, uma opinião concreta, assim, que possa ser estabelecida. Como, no caso, tem muitos alunos que têm muitas ideias interessantes, porém, acabam não sendo ouvidos. E, como não são ouvidos, acabam não mudando aquela situação. E, por isso, que muitos estudantes acabam vendo a educação, acabam vendo a escola, acabam vendo o estudo como algo pesado, algo difícil. Por quê? Porque não é ouvido. Porque não tem... Ah, o que você está passando? O que você precisa? O que você pode fazer para mudar isso? Não é ouvido o estudante. Então, muitas das vezes, eu já me vi em situações que, a minha opinião, poderia, sim, mudar. Poderia, sim, uma situação ser transformada, mudada. A minha opinião, sim, eu vejo que é, eu me vejo nessa situação. Excelente o seu depoimento. Porque, realmente, se o estudante é o futuro, né, do país, como a gente tanto ouve, então, vamos ouvir esses estudantes. Vamos ouvir as suas queixas, o que é que eles têm a pedir, o que é que eles estão pedindo, o que é que eles estão argumentando. Maravilha. E você não veio sozinho hoje, né, Jaciel? Para comentar sobre um assunto gostoso, que é protagonismo, eu trouxe uma convidada, uma amiga minha de escola, a Andressa, que ela veio aqui para cantar uma música e trazer um entretenimento para vocês também. Que maravilha. Olá, meu nome é Andressa Eduarda. Bom, eu estudo juntamente com Jaciel, no site Professor Jacavieira, e eu vim aqui, né, para cantar uma música para vocês, eu espero realmente que vocês gostem, tá? Música Era Uma Vez. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Dava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Mas dia a dia acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Ok, gente, obrigada Maravilha, parabéns Canta muito E as mensagens no chat não param, né? A gente tem o Pedro Rico Diz que você canta muito Teve também um comentário dizendo Que você poderia, inclusive, viver da música Porque sua voz é maravilhosa Ai, obrigada, gente E a gente concorda, né? Canta muito E vamos fazer algumas perguntas também Pra Andressa Andressa Eduarda Que além de ser uma excelente cantora Como se mostrou aqui Também é aluna Você estuda aonde, Andressa? Eu estudo no Sédio Eu sou de Acavieira Pronto Você faz qual ano? Sou no terceiro ano do Ensino Médio No terceiro ano E sobre o nosso tema Sobre protagonismo juvenil, né? A gente ouviu aqui também A resposta do Jaciel Você também se enxerga na escola Enquanto protagonista? Sim, eu me enxergo Bom, falando da minha gestão De professores e coordenadores Juntamente com meu diretor Eles sempre ouvem a gente Entende? Eles sempre estão do nosso lado Estão ali prontamente pra nos ouvir E nos auxiliar em tudo que a gente Precisa Entende? É tão tal que a democracia Na nossa escola É essencial Por exemplo Se o Anche não está Adequado A gente vai lá A gente conversa com o diretor Diretor Olha, isso, isso, isso está errado A gente pode melhorar isso Aí ele explica direitinho pra gente O que aconteceu E buscou melhorar Juntamente com a nossa equipe Com a equipe gestora Que massa E como é o nome desse gestor Desse diretor? Ferdinand Ferdinand Parabéns, Ferdinand Por ter essa gestão democrática Porque isso é maravilhoso Para os nossos jovens Para os nossos estudantes E é sobre isso que a gente está falando E você já participou de alguns projetos Dentro da escola? Bom, sim Eu participei de vários projetos da escola Como nós temos uma célula A célula da escola Que é um auxílio Eu e o Jaciel Nós fazemos parte disso É um auxílio emocional Para os nossos jovens Que atualmente Vem convivendo com depressões Ansiedades E tudo mais Então a gente busca trazer Palavras de ânimo Palavras de conselho E que tudo aquilo Vai dar certo E que vai passar Que maravilha Será que eu estou lidando aqui Com futuros psicólogos? Futuros colegas de profissão? Tomara É um excelente curso A gente pode até conversar Trocar umas figurinhas depois Para saber se é isso mesmo Então, muito obrigada Pela participação A Andressa vai ficar aqui Acredito que a gente vai encerrar Com mais música Então, quem gostou aí De ouvir a Andressa cantando A gente vai ter mais músicas No final E vamos continuar aqui, Jaciel A gente vai apresentar As nossas atrações E agora A gente vai ter mais aluno Nada mais justo Protagonismo estudantil Desses jovens Então, a gente vai ter agora Uma entrevista Que eu fiz Estive lá no set Haldi Cavalcante Conversando com o aluno Rômulo Guilherme E o Rômulo É uma pessoa Um beijo Rômulo Você é um querido Uma pessoa Extremamente simpática Foi um prazer Ele entrevistar E ele falou pra gente Sobre o projeto de leitura Maravilhoso Que ele Juntamente com a ajuda Dos professores E de outros colegas Desenvolve lá na escola Haldi Cavalcante No set Haldi Cavalcante Então, vamos ver Esse vídeo aí Essa entrevista Do Rômulo Guilherme Bom dia Pessoal Hoje Estou aqui Não, não é na praça Nossa No nosso banquinho A gente está No Rômulo de Cavalcante E nós viemos falar Nada melhor do que No dia do protagonismo estudantil Nosso tema de hoje Do dia de papiar A gente falar com o estudante E o estudante Que desenvolve projetos Aqui na escola E nós estamos aqui Com o Pôbulo Guilherme Que desenvolve esse projeto Junto com outros professores Junto com outros alunos também E é um projeto de leitura Bem importante E eu queria saber de você Como funciona esse projeto, Rômulo? Bem, o projeto idealizado em si Ele tem o objetivo de Fazer com que os alunos Com que os estudantes Tenham interesse pela literatura De fato E vimos que isso Foi algo muito bom Para a escola em si Pois muitos não tinham acesso Não tinham acesso à literatura Muitos não sabiam Como começar Como entrar nesse universo De palavras e histórias E a partir do momento Que eles puderam tocar No livro Ler a sinopse Tinha algumas dúvidas Eles foram Eles foram criando Mais interesse Foram criando Certas expectativas Com as histórias Com novos universos De palavras De letras De histórias E agora os estudantes Alguns estudantes Algo que sempre foi desenvolvido Pelo professor Ramon E foi um grande profissional Sem ele Nós não queríamos conseguir Chegar Chegar É importante Esse reconhecimento De alunos Sobre professora É bacana E os alunos Também se empenharam Bastante Eles deram o máximo de si Recolhemos alguns livros Pedimos a eles Para trazerem livros Para a história E tudo mais Para podermos expor Nas estantes Os mais diversos gêneros Romance Ficção Fantasia Entre outros E vocês recebem doação De livros? Com certeza Nós recebemos doação Vamos ficar também A dica Para quem quiser Doar livros Aqui para a biblioteca Do Raul de Cavalcante Para colaborar Com esse projeto Dos estudantes Para ter mais livros Mais opções Para eles poderem discutir E você considera Que está sendo positivo Esse projeto? Não só positivo Como essencial Essencial para o desenvolvimento De todos os alunos Da escola Porque agora Eles estão tendo acesso A um repertório maior Estão tendo acesso A cultura É verdade E vocês já discutiram Sobre alguns livros Pretendem ter Essa dinâmica Sim O projeto futuro O projeto futuro Porque é muito bom A gente ler E compartilhar as histórias Exatamente Troca as experiências Inclusive A gente estava aqui Discutindo Sobre discussão De literatura Que isso é muito saudável E é o que a gente Estava conversando Que isso é uma proposta Do projeto A gente estava Discutindo aqui Nos bastidores Sobre o livro E parabenizo Essa iniciativa A leitura Ela é fundamental E eu só tenho Essa parabenidade A gente fica muito feliz De ver no estudante Esse protagonismo De a gente ver Essa iniciativa Eu fico muito orgulhosa De conhecer uma pessoa Tão brilhante Com uma cabeça Tão genial Assim Já Tão novo E já Tendo essa disposição Esse engajamento Acerca Da literatura Meus parabéns Muito obrigado Muito obrigado Por me receber Pegue esse aqui Me dê um Comecei a ter De Radmi Cavalcante Diz pra gente Um pouquinho Como que surgiu A ideia da monitoria Bom dia a todos Bom dia Carol Bom Esse projeto Surgiu já A idealização Tanto dos alunos Quanto da nossa professora Na roda de matemática Teve origem No segundo ano Inclusive Sou aluna aqui Do segundo ano Através Da Pandemia de ensino O que é que houve? No momento da pandemia A gente sabe Que teve Muito essa questão Da aula virtual Que a gente Não estava acostumada A ter Então Houve essa precisão De um recurso a mais Para os alunos Além das aulas De matemática Então A gente originou Esse projeto Juntamente com a professora Para essa Cooperação Dos alunos Com alunos Então no retorno Às aulas presenciais A turma sentiu Que a qualidade Do ensino Remoto Não conseguiu Tirar todas as dúvidas Vocês sentiram Que tinham prejuízo E como vocês pensaram Em reverter isso? Sim Através dessa forma Através de projetos Temos projetos De leitura Agora temos Essa monitoria De matemática Que está sendo Muito importante Para os alunos Trabalhar Tanto essa questão Do estudo em si Da matemática Que a gente sabe Que a gente sabe Que precisa de uma Atenção a mais Cálculos em si Não sei para você Carol Mas para mim Eu preciso Bastante Então Houve essa Cooperação Entre os alunos Para uns em si Ajudarem os outros Pronto Você chegou Onde eu queria Como que acontece O projeto Na prática Então A gente tem aulas Tanto de matemática Quanto dos outros projetos Mas aí o que acontece É subdividido Horários para isso Por exemplo Vamos supor Que segunda Temos horário De monitoria Então é nos passar Aquele horário E a gente vai seguir O roteiro Como é que acontece Alunos que já Vamos supor Que já Estão estudando Há mais tempo Aquele assunto Que já estão Aderindo mais A aquele assunto Que sabem Que podem passar Conhecimento e confiança Para os demais alunos Eles vão lá na frente Tiram questões de livros Pesquisas Enfim Passam no quadro E os alunos Ajudam a responder Segundo a minha experiência Quando eu Explicava para alguém Um assunto Que eu já tinha entendido Eu internalizava melhor Vocês sentem isso Durante a monitoria? Sim Muito Muito É Até Tira a brincadeira Um dia desse Com o professor E o professor Agora eu estou entendendo Que a senhora passa Porque é uma questão Muito assim De satisfação Por exemplo As provas passaram Alguns dias atrás E aí teve alunos Que olha Eu consegui aquela questão Na prova Eu fiquei tipo Nossa Que orgulho É muito bom Então Vocês já conseguem Colher os frutos Desse projeto Sim Graças a Deus Tem dado muito Muito ponto positivo Para a nossa turma Para a nossa escola Para os alunos em si Não só no estudo Mas na vida em si Aquela questão de timidez A gente tem trabalhado bastante Aquele aluno que dava um trabalhozinho Para responder Hoje em dia não tem mais Tira suas dúvidas É muito bacana Maravilha Você me disse Você me disse nos bastidores também Que até o entrosamento da turma Melhorou a partir desse projeto Muito, muito É muito bom ver isso Sabe aquela turma Que antigamente era dividida Hoje em dia Tem aquela cooperação É muito importante Aquele aluno que tira Tira a sua dúvida Um com o outro Sem ter medo algum Ou então aquele medo Que tinha de ir lá no quadro Na frente e responder Hoje em dia não tem mais Sabe a gente vem trabalhando Bastante isso E isso vem resultando Por exemplo Nos pontos qualitativos Os alunos vêm aderindo Nas situações Problemas Do cotidiano Enfim Muito, muito importante É muito bom Eu quero agradecer A sua participação Agradecer essa iniciativa maravilhosa Eu dizia antes da gente Começar a entrevista Que quem dera Que na minha época De ensino médio Tivesse tido Alunos Com essa brilhante ideia De estar Compartilhando conhecimento Crescendo e amadurecendo Parabéns Muito obrigada Parabéns pelo projeto A gente fica muito satisfeita De estar vindo aqui No Raul E receber depoimentos Maravilhosos Um prazer é todo nosso Muito obrigada Maravilha Um abraço Para a Kélvia Jamile Muito obrigada Por nos receber Você Nossa Como você é desenrolada Menina centrada A gente ficou muito feliz De te conhecer E temos comentários No chat Sim Exatamente A gente aprende Com esses argumentos Que projetos Eles tem o intuito De acrescentar Na vida do aluno E tem um comentário Aqui Da Elisiane Gomes Que ela falou Que não tinha projetos Na escola dela Ou seja A gente acaba Vendo uma preocupação Nisso Porque sem projetos A gente não pode Simplesmente ter contato Com a mentalidade do aluno E com o projeto A gente pode desenvolver Muitas coisas Para a aprendizagem Do aluno Como no caso Tivemos um projeto Na minha escola Que foi a Gincana Da matemática E ajudou muitos alunos Muitos mesmo Alunos A aprender através De jogos A aprender Os princípios Da matemática Razão Conta E muitas outras coisas Que eles aprenderam Então Se na sua escola Não tem projeto Elisiane Essas ideias Têm que vir Dos estudantes E dos estudantes Têm que ser passadas Para a direção E para a coordenação Da sua escola Ou Para o grêmio Da sua escola Que também é muito importante O grêmio Por quê? Porque através do grêmio Esses alunos Que fazem parte Do grêmio estudantil Eles têm Uma certa capacidade De chegar até o diretor E exigir Que tenha projetos Na escola Projetos que têm Um intuito construtivo Que têm um intuito De motivar o aluno A estudar A procurar O seu objetivo Que é o quê? Desenvolvimento Intelectual Então Tem certa importância O projeto Então se você quer Você vai Conversa com seus colegas Passa para o grêmio E o grêmio Vai passar para a direção Da sua escola Para que seja Posto um projeto Projetos idealizados Pelos alunos Da escola Da sua escola Entendeu? Maravilha É isso mesmo Jaciel A gente também Não pode esperar Que hierarquicamente Os projetos Venham de cima Para baixo É uma questão de hierarquia A gente pode fazer Esse movimento inverso A gente pode conversar Com nossos gestores Diretor A gente pensou aqui Num projeto O que você acha? Converse com professores Faça assim Tem aquela mobilização Porque as coisas Podem melhorar Dessa forma E ainda no Sete round Cavalcante A gente esteve lá Nessa manhã De conversas E conversamos Com os alunos Sobre esses projetos Que a gente acabou De ver E a gente também Ouviu a professora A professora Que é Ela ministra A disciplina De projeto de vida E ela tem Também um olhar Bastante sensível E cuidadoso Acerca dessa temática De protagonizar O estudante Nas escolas Então vamos ver A entrevista Da professora Dulcinete Passos Do Sete round Cavalcante E aí galera Ainda aqui no Sete Round Cavalcante Agora com a professora Dulcinete Passos Que vai já apresentar As disciplinas Que ela leciona Mas nós vamos ter Um bate-papo Interessantíssimo Sobre um tema Mais interessante ainda O protagonismo Juvenil Que é um projeto Que ela está desenvolvendo Aqui na escola E que ela vai falar Um pouquinho para nós Professora Quais são as suas disciplinas E como surgiu a ideia Desse projeto Então Minhas disciplinas São filosofia Sociologia Eu trabalho Para o projeto de vida E o protagonismo Que é o componente Eletivo Nesses projetos A gente A gente trabalha Essa educação Integral Integralizada Da vida Do aluno A gente se preocupa Eu como Professora Dessa escola Já há 22 anos Eu vejo sempre Isso em primeira mão De trabalhar Esse aluno Com todo E esse protagonismo Ele faz parte Da vida do aluno E precisa também Fazer parte Da vida do professor E através Desse projeto Trabalhando Protagonismo Você sentiu Nesses alunos Uma maior participação Integração Como que ele se desenvolve No decorrer Desse projeto A gente percebe Nas salas Nas aulas Que é mais Essa aula conversada Que eles se interessam A gente sabe Que o aluno Ele é Por natureza Protagonista Ele quer fazer parte Daquela vivência Então O último trabalho Mesmo que eu fiz Que eu propus Na sala Do terceiro ano Foi um trabalho Sobre as belezas Do Brasil E eles criaram Vídeos Eles mostraram Coisas excelentes Que a gente Trabalhou O olhar estrangeiro Aquele estereotipado Do Brasil E eles mostraram Outras coisas As belezas Aí fizeram Entrevista Com professores E eu deixei eles Muita vontade Para fazer Esse trabalho E foram Resultados Excelentes E você percebeu Diferença Durante o período De maior isolamento Da pandemia E agora Com o retorno Presencial Você sentiu Diferença No comportamento Nos sentimentos Deles E sentiu Que essa disciplina Ela vai Para além Dos muros Da escola No sentido De que eles Levam o aprendizado Lá para as famílias E para a vida social Sim Esse foi o intuito O tempo todo Dessas disciplinas Das minhas disciplinas Das minhas aulas É que o aluno Possa levar Para além Dos muros Da escola Para o ônibus Que ele estiver A casa A família Então depois Dessa pandemia A gente sentiu Que tem alunos Muito fragilizados Como os professores Também Então a gente Nessa conversa Nesse debate Nesse colocar ele Para ser o protagonista Dele Colocar ele Como esse ator Principal É muito importante E nós podemos Presenciar E perceber Isso aqui Com alguns alunos Que nós tivemos Prazer de entrevistar E agradeço Ela move O mundo Ela precisa Ela precisa Ser dinâmica Ela não pode ser Aquela estática Não Ela precisa De mudança Mudança sempre Muitíssimo Obrigada Eu chego a dizer Que nós estamos Emocionados Ao ouvir depoimentos Como isso E a gente Acredita Mais e mais A educação É o caminho O protagonismo Do veneno É o caminho Afinal de contas O mundo está aí Para ser conquistado Por esses jovens Muito obrigada Obrigada A vocês Muito obrigada A Ana Carolina Damasio Super Ana Carolina Assistente social E excelente comunicadora Está aqui nos bastidores É dando Tenho o prazer De trabalhar Com ela Na nossa equipe E professora Do Cinete Passos Também A gente ficou encantado Com o quanto A gente vê Quem ama a educação Quando a gente conversa Quando a gente vê Esse brilho nos olhos E vamos seguir aqui Hoje é o dia Da gente protagonizar O estudante É um programa Feito para os estudantes E de Teresina Nós vamos viajar Para a Paulistana Eu quero mandar Um super abraço Um alô Para a galera De Paulistana Que estão nos assistindo Eles estão Num auditório Assistindo o nosso programa E é lá do Sete Lucinete Santana De Paulistana A gente teve A nossa equipe Teve o prazer De estar Nesse set Desenvolvendo Um ação Um projeto Chamado Educação pela vida E ficamos E ficamos encantado Com o acolhimento Da diretora Lucicléia Ascioli Uma simpatia As meninas Eu não estive Nessa viagem Mas as meninas Da nossa equipe Ficaram encantadas Com o acolhimento Que receberam Lá do set E da diretora Então um super beijo Para vocês E vamos ver Agora Alunos do set Lucinete Santana Lá de Paulistana No Piauí Agora a gente vai ter O nosso quadro Gente que inspira Que é mostrando Histórias inspiradoras Da aluna Patrícia Que estuda lá em Paulistana No set Lucinete Santana Vamos lá Oi Hoje a gente está aqui Em Paulistana Estou aqui Com a Patrícia Aluna aqui da escola E a gente quer Que você conte Um pouquinho Da sua história E dê um recadinho Para os nossos alunos Eu sou a Patrícia Rodrigues Faço técnico De enfermagem Estou no sexto Quinto para sexto módulo E a gente começou Em 2020 E logo veio a pandemia Era uma turma grande De aproximadamente 65 alunos E até aqui Só restaram Oito alunos Então Muita gente desistiu Devido a dificuldade De estudar online E devido a outras Possibilidades também E o recado De hoje É Que vocês Não parem Por meio Do caminho Tudo que Todo começo Tem um fim Às vezes A jornada É pesada A gente Tem muitos obstáculos Mas é importante A gente Trilhar o caminho E ser vitorioso Em tudo aquilo Que a gente faz E é isso O meu recado Obrigada Patrícia E lembra Só para ressaltar Que ela vem Todo dia De Acaulando Para Acaulistana E lotando E está aqui Firme e forte E vai concluir No final do ano Não é mesmo? Se Deus quiser sim Esse é o objetivo Vai dar tudo certo Obrigada Jesus Eu que agradeço A vocês A toda atenção E que venham Mais vezes Que é muito importante Esse trabalho de vocês Traz um novo sentir Principalmente Para quem está Com dificuldade Quem está desanimado E eu gostei muito Do dia de hoje E a equipe Fica muito feliz Em ouvir isso Porque a gente Queria estar mais vezes Realmente Mas a gente Vai Contentar E vamos vir Mais vezes sim Porque foi uma escola Que recebeu a gente Muito bem E a gente viu Que são alunos Que são participativos Que estão aqui Firmes e fortes Para Em busca De um futuro melhor É isso aí A gente agradou também A participação de vocês Obrigada Obrigada Patrícia Muito obrigada Pela sua história Pelo seu depoimento Realmente Uma história inspiradora Que você não desista mesmo Não desista nunca Porque o caminho Da educação Sempre será um caminho Cheio de possibilidades A gente fica emocionado Com a sua história E com a sua força De vontade E vamos continuar Em paulistana Vamos Eu quero aqui Chamar um vídeo Do aluno Paulo Júnior O aluno Do primeiro ano Do curso técnico De segurança do trabalho Do Sete Lucinete Santana Paulistana Acompanhado Do assessor jurídico Da UGE Maurício Carvalho Do Sete Do sete Do sete Do sete Do sete Do sete Amém. 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 Sou Paulo Júnior, do Sete Lutos da Santana da Silva, primeiro ano em Segurança do Trabalho. Paulo está na Piauí. Parabéns ao aluno Paulo. A gente ficou aqui emocionado com essa música belíssima. Vou até procurar depois porque as meninas disseram que é linda essa letra. E que talento, tá bom? E vamos continuar em Paulistana ainda. Tem muitos talentos nessa escola. A gente fica feliz que é uma escola cheia de possibilidades artísticas. A gente pôde perceber isso no nosso projeto Educação pela Vida. e a diretora Lucy Cléria Ascioli. A gente estava falando de gestão democrática. A gente percebe quando é uma gestão democrática quando os alunos se sentem pertencentes no espaço escolar. E isso a gente percebeu lá no set de Paulistana, no set Lucinete Santana. E vamos agora para o vídeo das alunas Evelyn e Rose Cléide. Elas estão cantando uma música nesse vídeo, mostrando aí esse talento para a música. O meu nome é Evelyn e Rose Cléide. Estudamos na Escola Lucinete Santana da Silva, em Paulistana, Piauí. Estudamos no primeiro ano de Segurança do Trabalho. Eu estou ouvindo, livrando o meu coração do que não és ser meu. Eu sei que todas as noites tu tens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu Tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, que mesmo tô sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu E eu sei que todas as noites tu tens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Que lindas as meninas aí É tão legal esse instrumento quelelê Eu queria aprender a tocar Que eu acho o som maravilhoso Um estilo assim meio havaiano Enfim, meus parabéns pra todos os alunos aí de paulistana É um show de talentos de verdade E a gente já tá se despedindo aqui Foi um prazer estar aqui com vocês Nesse especial do Dia do Estudante Falando sobre protagonismo juvenil Agradeço o Jaciel Por estar aqui comigo dividindo essa apresentação Um aluno tão brilhante Se comunica bem Tenho certeza que o seu futuro aí é cheio de possibilidades Você é uma potência Obrigado, obrigado Grandes talentos que a gente vê Que poderia ser mostrado mais a sociedade E é isso Antes de eu começar a me despedir E dar pra minha amiga começar a cantar Quero dar um beijo Mandar um beijo e um abraço Pra todos os professores E a coordenação e a direção da minha escola Sete Joca Vieira Um abraço pro diretor Um abraço professores e professoras E um beijo Agora eu quero dar a voz aqui Pra minha amiga cantar Encerrando aqui pra nós Tá? Tchau, obrigado Tchau gente Anunciação de Alceu Valencia Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Tchau 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 Tchau